Música Oh, Franzinha, vem jogar comigo! Vamos! Não, Izinho, não, não, não. Eu tô aqui mexendo no meu Instagram. Por que você nunca quer jogar futebol comigo? Só porque a sua unha quebrou aquela vez, você gostava tanto. Só porque eu quebrei, Izinho, olha só o jeito que ficou. Tá horrível! Mas você tem quatro bonitas ainda. Só uma que tá feia. Não, Izinho, não quero jogar bola. Aí tá, então, eu jogo sozinho. Nossa. Pai? Oi, filha. Eu quero falar uma coisa muito importante. Tá acontecendo uma coisa super perigosa. E eu não posso falar sobre o que é ainda. Mas você e seu irmão precisam ficar em casa. Corre pra casa o quanto antes melhor. Tá bom? Beijo. Tá bom, pai. Eu vou chamar o Izinho e já tô indo pra casa. Tchau, beijo. Izinho, ó. Izinho. Oi, tenta aí. Izinho. Izinho. Espera. Ó, o pai mandou mensagem aqui pra mim agora. Falou pra gente ir pra casa que tá acontecendo uma coisa muito perigosa. Por quê? Não sei. Ele tá mandando a gente ir pra casa. Eu falei que eu ia te chamar e já ia. Mas ele não falou o que que era? Não. Só obedece. Tá, tá, vamos. Se tem perigo, tem que fechar a porta, né? Sei lá, só acho. Opa, o controle é meu. How is it? Você sabe que eu não gosto de assistir as coisas que você gosta, né? Só que tem algumas coisas que eu gosto que você também gosta. É. Entendeu? Então eu... O que você vai colocar? Tô vendo ainda. Eu vou pegar algum filme assim que, né, seja legal. Meu. Opa. Que isso? Olá, eu me chamo Oswald Hathwar. Estou aqui para comentar sobre um vírus apocalíptico, onde as pessoas são transformadas em zumbis. Como assim? Quem? É. Não é a Larissa? É. A Larissa, o zumbi? Mas diferente dos zumbis comuns, elas podem ser curadas. Pedimos para que não saiam de suas casas até ser descoberto a cura. Não, impossível. Virou zumbi. Como assim, gente? Não, mas espera. Zumbi, zumbi. Tem alho em casa? Alho é para vampiro, né, Luizinho? Ah. E como que faz com um zumbi? Não sei, nunca vi um. Ah, eu vi um zumbi. Ah, Luizinho, que susto. Nunca vimos um zumbi antes, né? Sim. Mas nós precisamos nos defender. De alguma forma. Eu acho que eu sei de uma coisa. Espera aí. O que você vai fazer? Achei. Tá muito quente. Aqui, Luizinho. Ai, que calor. Não vamos sair daqui por nada. Por que você está rindo? É com isso aqui que a gente vai se defender? Sim. Panelas. Olha o tamanho dessas panelas, Franzinha. Como a gente vai derrubar um zumbi com isso? Batendo neles. Você não caiu nos filmes? Eu acho que vai funcionar assim. Viu? Hum. Tá. Mas... E agora? A gente fica aqui dentro, parado? Tem que ficar, né, Luizinho? Tá. Espera. Tomara que esteja tudo certo. Você está ouvindo o barulho? Tipo... Será que não, Robert? Não. Não é barulho de cachorro isso. Eu só vou dar uma olhadinha. Na janela. Eu não vou lá fora. Ai, que pieta. Para de fazer barulho com o pé. Ai, estou nervosa. Tá lá. Tá lá o quê? A Larissa. Ela está lá fora. Mentira. Vem cá para você ver. O que ela está fazendo aqui? Vem cá para você ver. Luizinho. Zumbis são meio burros. Eles não vão conseguir entrar aqui. Mas é a Larissa. Mas ela virou zumbi, então. Ela está meio burra. Tá. Tá, eu acho melhor a gente trancar tudo. Ela está andando na árvore. É um pouco engraçado. Não tem graça, Luizinho. Tá. Não. Nem pensar. Você nem sabe o que eu ia falar. Você quer ajudar ela. Claro. Ela é nossa amiga. Não, Luizinho. Não. Não é a Larissa que está ali. É sim. Deve ser só algum vírus zumbi elógico. Entendeu? Nem pensar. Não. Ô, Franzinha. Então, já que você não vai, eu vou. Tá? Se você quer me deixar sozinho. O papai falou para a gente ficar aqui em casa. E eu vou ajudar a nossa amiga. Entendeu? Eu não vou deixar ela toda hora ali, sem parar na árvore. Porque isso é um pouco engraçado. Mas eu quero ajudar ela, entendeu? Entendi. Eu vou lá. Vai. Pior que está engraçado mesmo. Ela não parece um zumbi daqueles dos maus. Não, não. Deve estar de boas. Lari, Ruizinho. Você está bem? Sou eu. Fala alguma coisa. Calma. Calma. Ruizinho. Desculpa. Eu vou ter que fazer isso. Cadê eu fiz pegar um zumbi? Pesado. Sai! Sai! Ai! Ai! Não! 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 Ai! Não acredito! O Izinho também virou um zumbi E agora? O que eu faço? E agora? Olá, pessoas Acaba de ser descoberto um tipo de cura para o vírus apocalíptico A mistura de água e sal grosso pode eliminar o vírus interno dos corpos infectados Tomara que dê certo Porque se não der É perigoso eles me morder e eu virar uma zumbi também E aí? Gente! Vizinho! Larissa! Ai, parece que tava queimando aqui. Larissa! Vizinho! O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Eu tô em casa. Mas o que aconteceu? Vocês voltaram! Eu não acredito, gente! Graças a Deus! Voltaram de onde? O que você tá falando? Gente, eu só preciso que vocês entrem pra dentro de casa. Só isso, gente! Vamos entrar, por favor! Porque sim! O que tá acontecendo? Tchau, tchau! 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 Obrigado.